Bom gente, um passeio em Lyon, uma das partes que eu apresento quando eu faço o guia de turismo daqui de Lyon são os muros pintados, talvez muita gente não conheça, venha para cá, sem ao menos ter escutado falar sobre esse passeio a gente pode considerar como um monumento também, para concorrer com Paris a prefeitura não foi nada boba e acabou tornando as paredes lisas em arquitetura aqui de Lyon então eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse muro, vou mostrar o que é aqui perto da minha casa um ponto também turístico, tá bom? e eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata Bom gente, está aqui o muro, se chama La Fresque de Lyon onde tem aqui neste muro, em vários lugares, 30 personalidades daqui de Lyon bem conhecidas vou mostrar para vocês agora entre as personalidades que estão aqui nesse muro, tem o Paulo Bufus tem o Santo Exupery e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês de perto, porque infelizmente tem muita gente a gente está vendo, não consegue não conseguir o tipo, mas não conseguir o mesmo em todo lugar, agora você está vendo, deixa eu por enquanto é assim, aqui eu vou mostrar o tipo, eu vou colocar o tipo o tipo de exercício, ahnão, mas gosto de a gente olha o tipo, o tipo de exercício, o tipo de exercício Bom, eu espero que vocês tenham gostado Desse pequeno passeio Na verdade, só uma pequena parte De uma das visitas que eu faço aqui Quando eu estou sendo guia Para alguns brasileiros que vêm para cá Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante Se inscreva no canal Se inscreva no canal